Vamos de notícia do esporte? Vamos falar de Pablo dos Anjos, de Três Lagoas, que conquistou a medalha de bronze e prata em um dos mais importantes torneios de atletismo. Confira na reportagem. 2024 começou para o Pablo dos Anjos assim, com duas medalhas, bronze e prata. A conquista do atleta de Três Lagoas foi no principal torneio de atletismo do Brasil, a Copa Brasil de Fundo e Meio Fundo de Atletismo, onde Pablo correu nos 800 e 1500 metros. Nas duas provas, o atleta de Três Lagoas esteve no pódio. Cara, foi o melhor possível, a gente alcançou nossos objetivos aí. Claro que a gente ainda tem muito o que melhorar, muito a conquistar, mas a gente vai continuar trabalhando firme e forte aqui, para estar sempre em alto rendimento, em alto nível. Nos 800 metros, o atleta de Três Lagoas fechou em terceiro, com um tempo de 1 minuto e 57 segundos. Medalha de bronze. Surpresa mesmo, foi nos 1500 metros, onde Pablo fechou com um tempo de 4 minutos, 4 segundos e 30 milésimos de segundos. A prova do Pablo era nos 400 e 800 metros, mas atendendo um pedido do técnico e fazendo um trabalho de adaptação, ele foi correr os 1500 e lhe rendeu frutos, a medalha de prata. Agora, o atleta foca nesta prova em busca do ouro na competição estadual. Para o técnico, essa evolução na categoria é o resultado de um trabalho que só está começando e os objetivos é conquistar melhor índice para o maior torneio de atletismo do Brasil, a Copa Brasil de Atletismo. Sim, a gente já vinha na expectativa de ter um resultado bom nessa competição, que no caso ele foi medalhista o ano passado também nessa Copa Brasil. E por se tratar de uma competição de alto nível, uma competição onde estão os melhores do Brasil, a gente esperava um bom resultado. E para nós foi até um pouquinho a mais, porque ele conquistou duas medalhas. Se conquistar uma medalha de nível nacional já é difícil, você imagine duas medalhas, tanto é que ele foi segundo colocado na prova do 1500, e terceiro colocado na prova do 800. E o bom para nós é que ele vem abaixando o tempo dele, entendeu? Então ele vem sempre abaixando o tempo. Para a gente é muito gratificante, é muito bom. Agora, a expectativa nossa para o futuro é fazer o índice para o Troféu Brasil, que é a competição mais importante nacional. Não é fácil, porque o índice é bem forte, é bem alto. Mas agora estamos trabalhando firme, logo, logo teremos campeonato estadual, né? E é para que a gente possa poder levar o nome de nossa cidade, né? E sempre contando com o apoio da prefeitura, que está sempre nos colaborando, sempre ajudando em questão das nossas viagens, né? Se não fosse essa ajuda, não seria possível esses resultados. E graças a Deus o Pablo vem se destacando no nível nacional. E hoje, Três Lagoas, mais uma vez, subiu duas vezes no pódio nacional, que para nós é muito importante. O bronze e a prata já trouxe. Agora o atleta se prepara para, quem sabe, trazer o ouro para Três Lagoas. Agora a gente tem o sub-20, etapa estadual, e a etapa nacional também. Então o foco é total, é trabalhar firme aqui para chegar lá e ter ótimo resultado e com fé em Deus a gente trazer a medalha de ouro aí.